Então galera, eu sou Nilso Brito, dono aqui do canal Dicas e Tutoriais, e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como capturar e-mails de contato diretamente de redes sociais, e-mails segmentados por palavra-chave do idioma Brasil e vindo diretamente de redes sociais. Eu já vi muitos vídeos aqui no Youtube, porém, os vídeos não ensinam nada, ok? Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino para não perder nenhuma novidade e já vai deixando aquele like para estar fortalecendo o vídeo, ok? Então vamos lá para o que interessa, então vamos para a prática, então galera, eu criei esse comando aqui, esse comando aqui vocês podem estar alterando se vocês quiserem, eu vou estar deixando para vocês aí na descrição do vídeo, esse comando aqui foi criado por mim, ok? Então aqui de primeira aqui logo eu uso a palavra-chave que eu quiser, eu botei de exemplo renda extra, mas você também pode colocar aqui do que você faz, tipo se você trabalha com internet marketing, você vai se substituir aqui por internet marketing, ok? Se você trabalha com renda extra, você deixa a renda extra e assim por diante, você vai colocar a palavra-chave que você quiser. Aqui eu coloquei para vir e-mail do Gmail, do Hotmail e também do Yahoo. Logo aqui eu botei para vir diretamente do Brasil e o site que eu quero e-mail é do Facebook, vocês também podem estar alterando e botando na rede social que vocês quiserem, ok? É só não mexer no comando, é só substituir algumas coisas que vocês quiserem aqui do jeito que está, porque se vocês não saber aqui, vocês vão modificar e não vai funcionar, ok? Então, vamos lá, primeiramente você tem que estar em uma guia anônima, seu navegador a guia anônima, eu vou copiar aqui, como já está aqui no navegador, eu vou colar aqui, ok? Coloquei, colei, dei um enter, pronto. Pela palavra-chave que nós temos aqui, que eu coloquei, é renda extra, aqui tem um resultado de 18 mil pesquisa na primeira página, ok? Como você está vendo aqui, é e-mail vindo diretamente do Facebook, lá você pode alterar, pode botar Twitter, YouTube, a rede social que você quiser, ok? Então, como a gente já está aqui na primeira página, ok? Vamos copiar tudo isso aqui. Eu vi muito vídeo aí no YouTube ensinando, mas não é dessa forma, não é e-mail segmentado por palavra-chave e também vindo de rede social, muito menos do idioma Brasil, ok? A gente vai copiar isso aqui, beleza? Eu vou estar colocando aqui em um bloco de notas, ok? Você pode estar colocando aqui no Word, vou pegar o Word aqui, vou colar aqui. Pronto, colei aqui, vou dar um enter para descer e vamos lá para a segunda página. Você pode estar clicando aqui no número 12 para ir para a segunda página, ok? Então, aqui nós estamos na segunda página, vamos copiar também aqui novamente, beleza? Copiado, vamos colar aqui no Word. Vamos dar um enter aqui e vamos lá pesquisar mais uma página. Vamos para a terceira página. Eu não vou ir em mais páginas porque senão o vídeo vai ficar longo. Então, quanto mais páginas você for aqui, mais e-mail vocês vão encontrar. Copiamos aqui novamente. Ok, vamos colar aqui novamente. Vou lá pegar mais uma página. Terceira página, vamos para a quarta. Quarta página, aqui dá. É só para mostrar a vocês como funciona. Vamos copiar também. Lembrando, galera, que são e-mails segmentados por palavra-chave vindo de redes sociais, que é o Facebook, que eu coloquei lá Facebook, mas vocês podem estar colocando outra rede social, ok? Pronto, feito isso, a gente vai separar agora os e-mails desses textos aqui, dessas palavras. Vamos selecionar tudo aqui. E eu vou estar deixando o extrator de e-mail online aí também na descrição do vídeo. Vocês vão colar aqui dentro, ok? E aqui vocês não precisam mexer em nada. Aqui. Como vocês podem estar vendo aqui, nós conseguimos aqui capturar 59 e-mails totalmente válidos. E-mail totalmente válidos. Vamos copiar aqui. Copiar. E vamos colar aqui dentro do Word. Vamos apagar aqui. E vamos colar aqui dentro. Como vocês podem estar vendo, aqui são os e-mails, 59 e-mails que a gente achou lá. A gente pegou da primeira até a quarta página. Ok? Vou abrir aqui para vocês verem. E aqui estão os e-mails prontos para estar recebendo as campanhas. Ok, galera? Então, lembrando a vocês mais uma vez que são e-mails segmentados por Palavra-Chave, vindo de redes sociais e vindo do país Brasil. Ok? Então, vou explicar para vocês lá mais uma vez, lá sobre o código. Então, já que vocês não é inscrito, se vocês não for inscrito, você se inscreve, ativa o sino e deixa o like no vídeo. E comenta aí se vocês gostou do vídeo e deixe mais ideia de vídeos aí, ok? Então, vou estar mostrando a vocês mais uma vez. Esse foi o código, o comando que eu criei. Vocês podem estar alterando aqui sua palavra-chave, ok? E também pode estar alterando o país e o site, ok? É só não mexer em nada aqui que não possa afetar o código. Então, vocês só trocar aqui, como está aqui, e copiar e colar lá no seu navegador. Então, eu aconselho a vocês a usar uma guia anônima, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo mais uma vez, deixe aquele like para estar fortalecendo e compartilha, porque é o único vídeo que tem aqui no YouTube de captura de e-mail diretamente do Google, segmentado por Palavra-Chave, vindo de redes sociais e do país Brasil. Ok? Então, é isso.